Fala pessoal, bem-vindos ao canal da Análise Técnica. Você imagine aqui a seguinte situação, você está lá na sua corretora da Binance, do mercado Bitcoin, enfim, qualquer corretora que você use, e aí você quer comprar um ativo antes de você ir dormir. E aí você está lá rodando, você também abre o TradingView para observar outras que tomam moedas com outros gráficos, e aí você para o olho aqui na Regi, aí você pega, beleza, olha o tempo gráfico diário, percebe esse canal de baixa se formando aqui lindamente no tempo gráfico, coloca também algum setup importante para que você possa perceber se existe de fato alguma oportunidade nisso tudo. Você analisa, analisa e analisa, e aí você pega e decide, ah, vou comprar essa criptomoeda mesmo e vou ver o que acontece depois. E aí quando você acorda no outro dia, você percebe isso aqui acontecendo no gráfico técnico. Cara, olha o tamanho do volume de negociações, olha o tamanho do momento aqui rompendo a região de 50 pontos da escala do RSI, e olha o tamanho da valorização do dia de hoje, é mais de 57% em questão de horas aqui no mercado. Eu nem consigo imaginar o tamanho da felicidade que essas pessoas tiveram quando observaram tudo isso aqui acontecendo no gráfico hoje pela manhã. E bem pessoal, com realmente um acontecimento aqui tão marcante e relevante como esse aqui no mercado de criptomoedas, vamos para mais um vídeo de análise técnica no mercado aqui de criptomoedas. E já que eu comecei abrindo esse vídeo com análise da Regique aqui, vamos continuar então com análise com ela, e perceber aqui alguns fatores técnicos bem relevantes para passar para vocês. Bem, o primeiro fator técnico bem interessante que eu tinha para falar para vocês sobre esse ativo, é justamente a formação técnica que podemos perceber desse grande canal de baixa que está acompanhando o comportamento dos preços. Perceba aqui então que o comportamento de preço tem se delimitado a ficar nesse espaço específico, em que ele testa ou o canal superior do canal de baixa ou então o canal inferior antes de ter alguma mudança no seu comportamento de preço. E seguindo assim, uma movimentação principal de baixa para esse tempo gráfico então analisado. Então aqui no caso pessoal, claramente, a melhor estratégia de negociações para esse ativo seria você realmente primeiro, se você quer seguir tendências, buscar aqui mais operações vendidas para esse ativo. E já para aqueles que desejam operar comprado com esses ativos, a melhor estratégia é você esperar um eventual teste que aconteça na parte inferior desse canal de baixa e comprar então em um teste nessa mesma região. E aqui no caso, a venda para a realização dos lucros dos participantes que compraram justamente nessa região inferior do canal de baixa poderia ser tanto na região central aqui do canal, quanto também em um eventual teste na parte superior do canal de baixa. Como inclusive pessoal, vocês podem perceber aqui no gráfico técnico, em que aconteceu com essa forte alta de hoje, um teste nessa região superior do canal de baixa e sendo assim, aconteceu uma retração de vela bem forte para a mesma. A gente pode perceber aqui que o ativo em questão no dia de hoje, ele ainda chegou a se valorizar aqui mais do que 100%. Porém, ao testar essa região, acabou realmente caindo e o preço então acabou desvalorizando aqui pessoal, mais do que 30% em poucas horas também de negociações. O que então o pessoal provaria para a gente que essa região superior do canal de baixa seria um excelente ponto de resistência para o comportamento de preço. E aqui pessoal, o último destaque técnico bem interessante que nós podemos abordar aqui é exatamente o nosso setup 9.1 de compra do Larry Williams que está sendo apontado aqui nesse momento com esse candle que está cruzando para cima da linha de baixa móvel exponencial do 9 períodos casando inclusive a curvatura da mesma e assim ela pode ser uma sinalização bem importante para você nos próximos dias de negociações. Só que o real problema aqui dessa sinalização é que você teria que marcar a máxima e a mínima desse candle para o próximo dia e aí o próximo candle teria que romper essa máxima aqui para que você possa abrir uma operação comprada. E no caso aqui pessoal, nós podemos perceber no gráfico técnico que para isso novamente acontecer o ativo tem que se valorizar bastante no dia de amanhã. E dessa forma pessoal, mesmo que eventualmente o comportamento de preço acabe apresentando uma grande valorização como essa muitos participantes comprados do mercado vão encontrar novamente nessa grande alta valorização como um grande ponto e um grande incentivo para realizar os seus lucros. E sendo assim, será muito grande a possibilidade do comportamento de preço apresentar então uma correção bem forte após esse movimento. E essa possibilidade pode ser também reforçada por justamente ter uma grande chance do comportamento de preço também apresentar um grande nível técnico de sobrecompra caso ele chegue nessa mesma região de faixa de negociações de preço que ele atingiu anteriormente. Então moral da história pessoal, muito cuidado com esse ativo mesmo com essa forte valorização para o dia de hoje. Trocando agora de criptomoeda, vamos agora para a TLM também no tempo gráfico diário e aqui pessoal perceba duas características bem importantes e bem relevantes para serem destacadas para vocês. A primeira característica técnica importante a ser destacada é justamente a formação desse oco aqui no índice de força relativa. E a segunda característica importante é também um price action desse dente aqui se formando no comportamento do preço. Dessa forma pessoal, esses dois fatores técnicos aqui bem relevantes reforçariam bastante um comportamento pessimista para o comportamento do preço nesse momento. Devemos então estar muito atentos com essa formação de preço atual em que ele está testando justamente o topo anterior formado de mercado e também devemos estar atentos para perceber se o comportamento de preço atual vai se manter acima de linhas de medias móveis bem importantes para que assim nós possamos estar preparados quando o comportamento de preço é eventualmente apresentar alguma boa oportunidade de mercado. Como por exemplo, um eventual rompimento de um topo anterior de mercado com também volume de negociações acima da média e também com o RSI apresentando um momentum ascendente para o seu comportamento de índice. Então essa mesma faixa de negociações também pode ser um gatilho técnico bem importante para uma operação comprada com justamente um alvo técnico bem próximo a essa faixa de negociações em que podemos perceber também nessa região um topo anterior formado de mercado. Indo agora para a CHR também aqui em um tempo gráfico diário percebemos aqui pessoal também uma fortíssima alta para o seu comportamento de preço no dia de hoje. Aqui no caso podemos perceber também um price action ascendente e também acima de linhas de medias móveis bem importantes como a de 20 períodos, 50 períodos e também de 200 períodos. E também percebemos aqui pessoal um momentum ascendente caracterizado pelo RSI. Dessa forma pessoal aqui nesse ativo nós podemos perceber realmente todos os fatores técnicos mais importantes que denotariam um otimismo para esse criptoativo então analisado. E sendo assim pessoal eventuais oportunidades para compras poderão ser dadas com o preço então rompendo um topo anterior de mercado com também claro o volume de negociações bem acima da média e também com o momentum ainda continuando então ascendente. E por último pessoal porém claro não menos importante analisando aqui o comportamento de preço do Bitcoin também no tempo gráfico diário podemos perceber aqui já uma forte alta para o seu comportamento de preço nos últimos 3 dias em que o preço desse ativo chegou a valorizar mais do que 10% em 3 dias de negociações. Porém pessoal perceba aqui também que mesmo com essa forte alta para o seu comportamento de preço o Bitcoin tem encontrado uma resistência bem importante aqui na linha de média móvel de 20 períodos nessa mesma região aqui que ele está atualmente e ele ainda não chegou a romper a região de 50 pontos da escala do RSI. E perceba aqui também pessoal que esse comportamento de preço está subindo enquanto o volume de negociações está caindo. E justamente pessoal essa divergência técnica para o mercado denotaria então fraqueza técnica para o movimento atual de preço. Então percebendo aqui justamente esse fator técnico de divergência bem relevante para o preço do Bitcoin nesse momento com o volume a grande recomendação que eu tenho para dar para vocês é mais uma vez cautela com operações compradas nesse momento observando realmente fatores técnicos que ainda poderiam indicar a fraqueza técnica para o movimento atual de preço. É mais recomendável então que você espere para perceber se o comportamento de preço do Bitcoin vai acabar rompendo aqui a linha de média móvel de 20 períodos para cima se ele vai acabar também rompendo a região de 50 pontos da escala do RSI e também acabe apresentando aqui também um volume crescente para suas negociações antes de você de fato abrir uma posição comprada com esse ativo. E de fato pessoal com tudo isso aqui acontecendo com toda certeza a sua operação terá um nível maior de segurança e assertividade para a mesma. E bem pessoal essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje se você ainda não é inscrito aqui no canal se inscreva aqui embaixo deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.